Toda vez que eu vou falar a respeito de começar a explicar sobre os sistemas que nós vamos fazer a varredura, eu gosto de fazer um apanhado de como é que funciona a nossa avaliação na varredura de ultrassom, como que é montada a nossa avaliação na varredura ultrassonográfica. Então, para eu começar a falar disso, a gente vai entender algumas coisas da avaliação sonográfica aqui. Ela é dividida em dois critérios. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer a varredura, a hora que eu encontrar um órgão ou uma estrutura qual eu quero avaliar, ela vai ser variada em duas classificações básicas. A minha avaliação é dividida em fatores qualitativos e fatores quantitativos. Os fatores qualitativos, eles vão estar dispostos em textura e ecogenicidade. Então, quando eu estou fazendo a avaliação qualitativa de uma estrutura ou de um órgão, eu vou avaliá-lo de forma textural ou da sua ecogenicidade. Ok? E da forma quantitativa, uma forma mensurável, aritmética. Então, eu pego aquela estrutura, aquela estrutura vai ter uma medida X. Se é um órgão relatado na nossa avaliação, já um rim, uma próstata, eles já têm padrões nas suas avaliações. Então, de acordo com o tamanho do paciente, de acordo com o peso do paciente, eu vou ter uma dimensão X a Y dentro da normalidade, A, B na redução, X a Z no aumento. Certo? Então, eu vou mensurar em... vai ser indicado isso. Ou no seu comprimento, ou na sua largura, ou na sua altura, ou no seu volume, ou no seu diâmetro. Isso vai ser passado para vocês quando nós estivermos estudando as questões de cada sistema individualmente. Tranquilo? Entendido até aí? Então, são medidas aritméticas. Não tem... não tem alguma... não tem nada de dificultoso. Outra característica na quantitativa, que seria a avaliação da dimensão daquela estrutura, em alguns órgãos, nós não temos como fazer a medida aritmética. Então, eu vou fazer uma avaliação subjetiva. Essa avaliação subjetiva não deixa de ter um padrão também, porque senão fica ao meu ver, né? Aquilo que eu quero fazer. Então, não é assim. Ela tem uma... ela tem uma classificação também. Só que aí ela vai estar baseada no quê? Na sua topografia, na sua localização e na relação com os demais órgãos que formam a sua sintopia. Entendeu? Então, na forma quantitativa, eu tenho a forma mensurável aritmética, isso que vão dizer para mim se está aumentado, se está diminuído. Ok? Então, são as duas características. Já na característica qualitativa, quando eu vou fazer a avaliação qualitativa, eu vou falar de ecogenicidade, de textura e de uma outra coisinha aqui também já. Morfologia. Onde eu vou citar se tem porções, suas divisões, esse tipo de coisa para ver se está certo. Então, a primeira avaliação qualitativa que eu faço é de contorno, estrutural, de número de lobos, de divisões, de porções, que aquele órgão compõe-se. E aí eu vou partir para a avaliação sonográfica, que é a ecogenicidade. A ecogenicidade, como eu disse para vocês na outra aula, ela é colocada em relação a alguma coisa. Então, alguns sistemas no organismo do nosso paciente, eu já tenho uma relação de ligação. Então, eu vou fazer a comparação da ecogenicidade da cortical para com o baço e para com o fígado. E aí eu vou fazer a comparação da cortical para com o bígado.